Oi gente, eu sou a Rosângela, educadora da Fábrica de Cultura da Brasilândia, do Ateliê de Islã. E o vídeo de hoje vai falar um pouco sobre questões de pontuação, intuação, questões de estilística. E é destinado a aprendizes maiores de 12 anos. Bom, então na aula que a gente falou sobre corpo, a gente falou sobre essa questão da materialidade, da materialidade que carrega, que herda, que constrói narrativas. Essa materialidade é diversa, por isso isso faz com que as nossas experiências sejam vividas também de modo diverso, sejam incorporadas de maneira diversa. Isso faz com que um texto, um único texto, lido por uma pessoa, vai se tornar outro texto se uma segunda pessoa pegar para ler. Isso porque a minha linguagem é caracterizada, ela é condicionada pela minha fisiologia, pelo meu corpo, por essa materialidade que é diferente, obviamente. Depois nós falamos sobre os sentidos da linguagem, né? A linguagem denotativa e a linguagem conotativa. A linguagem denotativa, ela é usada para a gente trazer um texto, uma linguagem mais objetiva, mais direta, né? Eu não vou abrir para a interpretação quando eu falo, o que eu estou dizendo é aquilo e pronto, assim, não tem abertura para que a pessoa entenda outra coisa. Já na linguagem conotativa, não. Eu uso, eu faço escolhas lexicais, digamos assim, de palavras que vai abrir para uma interpretação. Então, o que eu estou dizendo pode ser interpretado de um outro modo, justamente porque a maneira como eu construo a minha fala, o meu texto, vai tocar na subjetividade do outro. O outro, a partir da sua experiência própria de vida, vai interpretar do jeito que ele quiser, do jeito que ele puder, né? Então, sobre isso eu não tenho controle. Então, o texto conotativo, ele vai ser esse texto mais aberto para as interpretações, né? Isso porque nele eu vou criar imagens. Então, eu tenho um jeito único de construir as minhas narrativas e de expressá-las. E eu posso pensar em como eu vou transmitir essa minha narrativa. Se vai ser de um jeito mais direto ou de um jeito mais expressivo, digamos assim. A estilística, ela vai justamente estudar esses fenômenos de criação de imagens. São as figuras de linguagem. Essas criações de imagens, né? Que a gente faz na língua, a gente faz isso o tempo inteiro. E sim, todos nós fazemos, né? Então, o gramático, ele vai... Isso eu já conversei com vocês, né? Que o gramático, ele vai se debruçar sobre um material de estudo, né? Que já existe. Que são as nossas produções. Então, todos nós, sim, temos... Fazemos, né? Criamos imagens na nossa linguagem o tempo todo. Então, por exemplo, meu filho, quando era pequeno, uma vez eu falei assim para ele, Filho, Pega esse papel e joga fora para mim. E aí, ele foi até a porta de casa e jogou o papel fora, né? Então, no entendimento dele, a gente estava dentro da casa e, como eu pedi para ele jogar fora, ele foi até a porta e jogou fora da casa. Eu estava usando uma linguagem conotativa. E ele, não. Ele já estava dominando ali, até por conta da faixa etária dele, a linguagem denotativa, né? Ele estava levando ao pé da letra. Então, se minha mãe pediu para jogar fora, eu vou jogar fora. Depois, eu tive que explicar para ele o que eu estava querendo dizer. Que, na verdade, eu queria que ele jogasse no lixo. Então, eu substituí, né? Em vez de dizer, Filho, jogue no lixo, eu substituí por uma outra expressão, que é jogar fora. E aí, ele, com a bagagem que ele tinha, ele interpretou desta maneira. Então, é isso. A gente vai se tornando falantes da língua, vai adquirindo linguagem ao longo do nosso processo de vida. E, quando a gente escreve, a gente coloca em prática todo este conhecimento. Nós estudamos as figuras de linguagem em níveis. Então, é no nível do som, no nível da palavra, da frase e do enunciado. Então, como eu disse, quando a gente escreve, a gente aplica no texto todo o nosso conhecimento de língua, né? Nós fazemos escolhas. E tornamos nosso texto mais ou menos denotativo ou conotativo. No caso da pontuação, ela ajuda a gente a reconstruir a nossa entonação. Mas os sinais gráficos que nós temos, né? Na ortografia, os sinais gráficos, né? Aquilo que a gente escreve no texto para reproduzir aquilo que a gente faz na fala é muito pobre em relação à gama de tons que se tem na voz humana. Então, por exemplo, se eu digo você vai na casa dela? Se eu for passar isso para o meu texto, eu vou usar o ponto de interrogação para registrar nessa minha fala que eu estou fazendo esta entoação, né? Essa entoação de dúvida, né? As regras ortográficas de pontuação, elas não são absolutas, né? Quando a gente vai fazer a aplicação no nosso texto, a gente vai descobrir ali o melhor caminho para reproduzir o sentido, né? Que a gente quer empregar o sentido de interrogação que a gente quer no nosso texto. Então, tem escritores, por exemplo, que se eles querem empregar um tom assim de ênfase, ele vai fazer o quê? Ele vai usar o ponto várias vezes, né? No caso das surpresas, normalmente se coloca vários pontos de exclamação, né? Ou então, tem escritores que são mais econômicos, que não colocam pontuação. Isso também a gente caracteriza como um recurso estilístico, né? Porque isso também abre para variadas possibilidades de leitura. Então, foi como a gente viu nas questões lá de acentuação e divisão silábica, né? Eu vou aprender essas regras, esses nomes, né? Na verdade, as aplicações disso na ortografia, para quando eu for usar isso no meu texto, eu usar isso a favor do meu estilo de escrita. Certo? Então, todo o que eu vou fazer pra falar ficar assim. a uma vez lá de acentuar e depois que eu vou fazer você se inscrever e aí você vai fazer Então,